E aí galera, começando mais um programa DETA NAMORAL. Vamos hoje de BOL TV, estamos nesse lugar lindo, maravilhoso, estamos no Articlube de Santos e vamos gravar uma matéria aqui, na verdade nós vamos bater um papo com parceiros do programa, vamos falar com a galera aqui do Mundo Náutico, então na moral hoje vai de BOL TV, se liga. Música BOL TV hoje porque o assunto aqui é barco, a coisa que eu mais amo na vida é navegar, é o mar, comecei a surfar com 8 anos de idade, acho que não era nem nascido ainda porque o tiozão aqui está na correria. Cara, muito legal, nós estamos no Articlube de Santos com a galera, com os amigos e a gente vai falar sobre Náutico, eu estou com o Emerson da Bolt Premium, até o nome é top né cara, classe A. Como é que você entrou no Mundo Náutico? Na verdade eu comecei na Marimar, autorizado a Volvo Penta, trabalhei 8 anos na empresa. Começou com 8 então né? Trabalhei 8 anos na Marimar e eu sempre busquei virar corretor, sempre foi meu sonho e em seguida a Internáutico me deu essa oportunidade. Grande Fernandinho da Internáutica. Fernando, grande amigo meu, aí ele me deu a oportunidade, eu vi que eu tinha um dom e eu busquei aperfeiçoar, entendeu? Aí eu comecei como ERS Broker, o início e foram 42 barcos vendidos ano passado, primeiro ano 42 barcos vendidos. 42 barcos vendidos num ano cara. Aí eu peguei e comecei a aumentar a equipe, contratei o Dieguinho do marketing, contratei o pessoal, veio o Arthur, aí foi aumentando a equipe. E hoje a gente está com a equipe bem centralizada, bem concentrada e em breve vamos ter outras bases também. Opa, eu não posso soltar ainda, eu não posso soltar ainda, mas já tem uma coisa bem no pente. Porque assim, quem trabalha com venda sabe, é conquistar um novo emprego todo dia, né? Agora vender barco é uma coisa assim mais específica ainda, porque tudo bem que você iniciou lá Marimar, você já começou a ter noção, mas não é igual o mundo casco, de proposta de brinquedo, vamos dizer assim. Tem cara que é offshore, tem cara que é um catamarã, o outro que é um vela, o outro que é, né? Isso te deu uma base já para você iniciar. Na verdade, eu falo pessoal, não sou vendedor, eu sou consultor náutico. O meu dilema até para o meu pessoal é o atendimento, a gente foca no atendimento. A venda é consequência, porque a gente tem que ter o produto e às vezes o produto não depende da gente, mas o atendimento a gente tenta fazer sempre o melhor. Esse é o principal. E aí agora o Yacht Club deu uma inovada, já de um tempo para cá, virou marina mesmo, e abrindo mais espaços para prestadores de serviço. Isso é bom, né cara? Eu acho que juntar a galera faz parte. Isso, aqui ele inovou e fez cinco salas. E eu aluguei duas e tem mais três amigos nossos que são de ramos totalmente diferentes, que a gente já está fazendo a parceria. O principal é focar esse pessoal e quanto mais prestadores estiverem concentrados aqui no clube, é melhor para todos. Porque facilita o cliente, facilita a gente a indicar o prestador, porque a gente sabe a dificuldade que é a mão de obra náutica. Você tem barco, você sabe como que é. E assim, quanto mais, eu acho que o Yacht Club de Santos é um dos maiores concentradores de serviço. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Tem todo o setor daqui, fibra, motor, tapeçaria, tudo, né? Tudo, bem completo. E uma situação muito boa nossa aqui, que o que mais interessou para a gente é o garajamento. O que seria esse garajamento? A facilidade de venda de barco. Você tem cliente que tem dois barcos, um está só para venda. Ele traz aqui para a gente, vai ter um preço diferenciado. Deixa em nosso estoque, a gente já tem um preço com equipe de limpeza, material de limpeza. E a facilidade da venda é muito mais fácil, porque a gente está com o produto no nosso estoque. O cliente vem ver um barco, acaba vendo dois, três, estando no nosso estoque. Facilita muito. Guarujá tem muitas marinas, mas a distância daqui para outra ponta, nacionais, é uma hora. E ainda mais pegar temporada. E tendo o produto aqui concentrado, fica muito mais fácil a venda. Então, quem está querendo vender, entre em contato conosco, porque esse é o nosso forte. Aliás, a gente está com uma coluna, já faz um tempo, que é a TV Vista, bem encartada aos domingos no Jornal da Tribuna, que é uma coluna que a gente fala sobre barco. Qual é o intuito dessa coluna? Quando eu falei com o meu amigo Roberto Santini, desmistificar que primeiro que barco é coisa de rico. Não é. É um estilo de vida. O cara pode pegar 120 mil reais, comprar uma Harley Davidson, ou comprar um barco pequeno e já se divertir. Então, é estilo de vida. A ideia é desmistificar, simplificar as coisas e falar para o leigo. E como cresceu, na pandemia, o Mercado Norte? Foi gigantesco. Eu, no começo da pandemia, eu fiquei meio nervoso. Fiquei 15 dias em casa, isolado, que nem eu acredito todo mundo. E bastante gente, eu ligava para o cliente, o cliente, você não tem TV em casa? A pandemia está aí, você querendo vender barco? E só que o mercado, depois desses 15 dias, começou a explodir. Tanto é que foram 42 barcos, teve semana que eu vendi 6 barcos. Eu não sou de ficar postando barco e venda, porque eu acho que é um negócio mais sigiloso. Mas foi bem corrido e hoje não tem barco no mercado. Aliás, a pandemia limitou, o cara não pode viajar para o exterior. Então, ele faz o quê? Ele vai viver a vida, né? Pega a família, vai passear, já que ele não pode viajar e aproveitar a vida. Muitas pessoas passaram a dar muito mais valor à vida agora. Perdemos amigos, perdemos parentes, as coisas mudaram. E o barco foi extremamente valorizado, assim como o turismo interno. Isso é verdade. Muitos clientes nossos até se abriram com a gente e falaram, pô, eu estive em coma, eu estive na UTI, eu estive entubado. Agora é uma nova vida. É gente que não... tem casa na praia, mas achava que não tinha condição de ter um barco. E sendo que uma casa na praia é muito mais caro do que um barco, entendeu? É muito mais caro e você só está naquele lugar sempre. Com o barco, você hoje está aqui, está na Ilha Bela, Angra, não tem coisa melhor. Eu sou apaixonado pelo barco. Aliás, eu estou mó feliz que o cara já me deu um monte de presente. Olha que legal, ó. Ganhei um kit, ganhei outro kit. É tudo meu? Não. É, se não. É, 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 é assim. O cliente comprou um barco com a gente. Olha, esse aqui é meu. O cliente comprou um barco com a gente. A gente tem o nosso kit personalizado. O Detinha merece, hein, velho? O cliente que fala que não vai usar, está mentindo, porque o kit, o seu marinheiro vai amar. Esse aqui vai para o Deta. Esse aqui vai para o Deta. Olha o outro aqui, gente. Olha isso aqui. Olha o capricho da Bolt Premium. Esse aqui é diferenciado, foi feito para mim. Eu fiquei até com medo de usar. Eu tomei assim, eu deixei ali de enfeite. Esse aqui é o meu. Que isso? Esse é o meu, então? Esse aqui é o meu xodó. Esse aqui é o meu xodó. Demais, velho. Em breve, em breve, a gente vai estar lançando esse para os nossos clientes. Pensa numa coisa rotineira no barco. Churrasco. Está aqui, ó. Kit, copinho, bem-vinda, Bolt Premium. É, Merson. Bom tê-lo aqui no programa, na moral. Fico feliz da vida em ver o mundo náutico crescer, estar junto com os amigos. Eu fiz diversos amigos no mundo náutico, diversos. Viraram meus amigos pessoais. E isso é fundamental. Eu não sei trabalhar com quem não é meu amigo. Então fica aí dado o recado para você que curte o mundo náutico. Vou te ver, volta já. Não sai daí. Galera, programa na moral, barra Bolt Vita, no Yacht Club de Santos. Estou adorando estar aqui. Estou cruzando meus amigos, galera que eu não cruzava há certo tempo. E o mundo náutico tem muito disso. Estou com os irmãos Torres, o tic-tacos aqui. Conta um pouquinho a história da Torres para a gente. Então, nós iniciamos no ramo de construção civil desde 1996, né? E estamos até hoje. Isso já vem de geração, né? Nossos pais já trabalhavam com obra e a gente deu seguimento a isso aí. E como é que surgiu vocês virem parar dentro do Yacht Club de Santos? O Yacht Club de Santos já foi um sonho que a gente já tinha, né? Já almejava isso aí. E com parcerias boas, chegamos até aqui. Estamos aqui agora para dar continuidade aí por muitos e muitos anos aí. Que legal. Eu estava falando até com o Emerson, com o André. A pandemia deu um belo empurrão no mundo náutico, né? Porque as pessoas não podiam viajar para o exterior. As pessoas deram mais valor à vida, perderam parentes. As pessoas encararam a vida de outra maneira e começaram a comprar barco. Tanto que o barco, não tem barco para entregar. Vocês sentiram isso também? Ah, sentimos, sim. Até porque quando chegamos aqui, para poder fazer esse trabalho que é da nossa empreiteira e fazer restauração de pilares dentro das marinas, percebemos que o intuito era justamente esse. Vamos reformar os locais para os barcos chegarem, porque o aumento estava, o fluxo estava aumentando. Então, por isso que deu esse segmento todo aí. Como é que está a tecnologia hoje para fazer esse tipo de estaqueamento? Então, eu já trabalho nessa área já há um tempo, como eu tinha falado antes. Recuperação estrutural eu já passo há muitos anos, né? Tanto é que foi minha tese na faculdade. Que legal. Eu sempre gostei disso. E a cada dia que passa eu estou me aprimorando nesse aspecto, né? Isso aí. Olha, eu sou conselheiro do Clube de Pesca de Santos, ele é das Palmas, conhece? A gente precisa ampliar o plier lá, então eu já sei com quem eu falar. Atenção, ele é das Palmas, o Clube de Pesca de Santos, tivemos reunião ontem do Conselho e a gente precisa aumentar a nossa ponte de embarque lá. Aí, o irmão Torres aqui. Como é que é feito esse estaqueamento? Você leva um barco para lá para estaquear? Sim, sim. A gente precisamos também do tempo, né? A tábua das maré. Quando a maré baixa um pouco, que dá para a gente poder estar com a equipe lá, o pessoal com segurança, a gente vai lá e começa a executar o serviço. Não podemos dar toda a dica agora, porque senão complica. Como é que faz para corrosão não atacar o ferro com a maresia ou pilar de tal? O que é tal? O tipo de... O que corrói é oxigênio, né? É o que corrói a ferragem. E o produto que nós usamos é nitroprime ZN, né? E massa polimérica é Renderox S2, que é um dos melhores. Traduz, traduz, Valana. Massa o quê, Valana? Traduz aí, caracteres. O produto na ferragem é nitroprime ZN, né? Antigamente era da Fosrox. Hoje é da Quartzolite, né? Quartzolite e Vedacite tem esse produto, né? Olha o jabalho. E a massa é massa polimérica. Só que nesse caso aqui nós vamos concreto, né? A massa seria, por exemplo, a gente fez toda a recuperação da Vila Belmiro, daquela laje de cobras sociais lá, e usava massa polimérica. No caso aqui, como é pilar, a gente usa concreto, né? Pra encerrar, você fez a Vila Belmiro. Você é santista ou é corintiano? Sou são paulino. Ah, tá perdoado, e tu? São paulino. Gente! Mas gosto muito do Santos. É, se saiu bem, né? Se saiu bem de Pinar, gosto muito do Santos. Tanto é que eu tenho grandes parceiros lá, inclusive o cara que é um dos diretores lá, que é Francisco Zé Carol, arquiteto lá. É o cara que projetou daquilo, é meu amigo. Ele me colocou em Santos. Eu tô em Santos há mais de 20 anos trabalhando. Legal, cara! E esse cara é um dos responsáveis. Então até que ele foi convidado hoje. Infelizmente, como ele é argentino, ele tá fora, né? Não tá aqui, mas era pra ele estar aqui. Muito feliz, ó, Torres, aqui também no Yacht Club de Santos. Programa Na Moral, Boa TV. Batendo papo com os amigos. E é isso aí. A gente volta já, não sai daí. Opa! A gente volta já, não sai daí. Bom, programa Na Moral, Barra, Boa TV, eu já não sei qual que é mais, cara. Eu tô no Yacht Club de Santos. O programa de hoje é muito legal. Tô revendo os meus amigos. O que eu já falei com a galera aqui, é muito legal o Mundo Náutico a gente poder reunir. E o Yacht Club de Santos tá com uma inovação aqui, né? Inagurou um novo espaço. E o Janu tá em todas, velho. Pois é, você vê? Não, amor de Deus, vai jogar, Vinho. Vai, Vinho, é tudo. Ah, eles querem abraçar o Mundo, tá fabricando barco também. Não, ainda não. Já, já. Ainda não, ainda não, ainda não. Conta um pouco aí, Janu. Bom, a proposta do Yacht Club aqui, desde a mudança, né? Pra virar uma marina, abrir o clube, foi muito acertada. E especialmente nesse momento de mercado que a gente vive. E essas novas lojas, né? Ficaram... Espetáculo. Espetáculo, né? E a gente teve a oportunidade de entrar no Yacht, que a gente tava tentando há tanto tempo, né? Então foi uma coisa que casou, um momento muito bom e a gente tá expandindo a marca, né? A gente tá aqui, tá em Angra, tá em Itajaí. Então, coroou, está na maior marina aqui do Guarujá, né? Você trouxe pra cá o quê? Você trouxe o próprio Speed, trouxe o LED? É, eu trouxe o próprio Speed e... Explica pra quem tá em casa, entender. Porque eu também, você sabe, eu tô com a coluna na TV Vista, aos domingos. Parabéns, muito legal. Qual que é a ideia dessa coluna, rapidamente? Desmistificar o mundo náutico. Primeiro que não é coisa de rico, é um estilo de vida, né? Então a gente fala pra leigos. Então, o que que é o próprio Speed? Vamos lá. O próprio Speed é um revestimento que você passa na propulsão dos barcos, ou seja, nos hélices dos barcos, pra diminuir o arrasto. O que que vai fazer isso? Reduzir o consumo de combustível, né? E no mar, a gente tem aquelas incrustações, aquelas conchas que ficam. Normalmente, o pessoal raspa e, no caso, com o próprio Speed, você não precisa fazer isso. O barco desliza, ela não tem aderência ali. Ela não vai matar a craca. Ela simplesmente não vai pousar. Não vai ali. Ou seja, é ecologicamente correto. É ecologicamente correto. Em dois sentidos. Você não mata os bichinhos e, ao mesmo tempo, você consome menos combustível. Esse próprio Speed, ele nasceu onde? Na Nova Zelândia. Na terra dos kiwis. Lá do outro lado do mundo. Muito legal. Muito legal. E a Ultraleds, ao contrário, ela nasceu aqui no Brasil, né? Um LED subaquático extremamente potente, né? E, principalmente, agora, com essa variação do dólar, os importados ficaram muito caros, inviáveis. E a gente trouxe um produto que, olha, briga de igual pra igual e a gente tá mandando pra lá, pra terra do tio Sam. Ah, é? Tá exportando? É, isso aí. Que legal, cara. Ultraleds. Depois procura lá. Ultraleds. Nós vamos ter o Boat Show em novembro, tá confirmado, no São Paulo Imigrantes. E Miami Boat Show, Fort Lauderdale Boat Show. Você vai expor nessas feiras? Em todas elas. No Fort Lauderdale Boat Show, no São Paulo Boat Show e a gente vai pra Metz também, que é na Holanda. Que é a maior feira do mundo, né? A maior feira de produtos náuticos do mundo. A maior feira de produtos. A maior feira qualquer, Fort Lauderdale ou Miami? É, Fort Lauderdale hoje. Eu estive na última Miami Boat Show que a gente pôde ir, né? Que foi do ano passado. E mais Fort Lauderdale... Surreal. É, não. É um negócio espetacular. Nós tivemos o privilégio, vocês estão vendo imagens aí, a gente foi gravar o lançamento da Oaken. Eu lembro, eu tava lá com você, eu te encontrei, pô. É verdade, é verdade. Sérgio Caramico, ou seja, cruzei um monte de amigos, fui com a Milton, fui com o Nércio. Foi um baita evento, me impressionou como é Fort Lauderdale. A sensação que eu vejo é que tem mais barco do que carro. É verdade, parece. Não, e eles param o barco na frente da casa, né? E o carro atrás, é incrível. Você acha que essa pandemia, né? Todo mundo já diz isso, que o mundo náutico explodiu de venda. Você acha que a gente atinge um nível daquele dos Estados Unidos, onde o barco seja uma coisa popular, né? Porque o cara pode... Eu acho que é estilo de vida. Com 120 mil reais, o cara pode comprar uma Harley Davidson, pode dar um rolê, pode comprar um jet, um barquinho pequeno. Você acha que a gente chega nisso? Eu acho que sim. Eu acho que esse conceito está mudando um pouco. Primeiro, pelo acesso à informação, porque antes era muito difícil. Você olhava muito a distância náutica. Hoje não. Hoje você entra na internet, tem um monte de canal, tem o seu canal, que você pode procurar muitas informações e desmistificar exatamente... Tem o Palo Amato, que é o Diário de Boa. Tem o Palo Amato, tem o Joãozinho com a Jet Lounge. Tem o Códia. Tem o Grupo Náutica, que agora está focando também na parte digital, bombarco, enfim. Tem um monte de gente muito bacana que está dedicando parte do seu tempo para mostrar e trazer mais... E quanto mais gente, melhor, viu? Exatamente, porque é isso que vai baratear. Estaleiros maiores, mais robustos, mais fluxo de caixa, ganhar escala. É por isso que os Estados Unidos vendem muito. É por isso que lá essa cultura náutica é tão intrínseca na sociedade. Porque tem muito. As pessoas têm acesso, então uma coisa leva à outra. Eu espero que nos próximos 10 anos a gente veja isso acontecendo aqui também. Janu, cara, fala com uma facilidade. Quando o cara fala do que gosta, é isso aí, né? É diferente, né? Você não trabalha. Não. É que nem eu. Não. É o ano que faço, graças a Deus. Eu sou grato, é, sou grato, graças a Deus. E demais, e demais. Então, Janu, PropSpeed e LED. Ultra LED. Ultra LED. Isso aí. Quantos lumens? 8 mil lumens. Rapaz, você tem uma ideia? Dá uma pesquisada aí no Google. Dá um Google. Vê o que é 8 mil lumens. 8 mil lumens é muita coisa. É muita coisa. Bom ter lá aqui no Na Moral, no Boa TV. Obrigado, viu? Se liga no evento Yacht Club de Santos. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, ó. Essa é a minha área, malandro. Adoro, adoro, adoro. Então, esse aqui foi o programa Na Moral, barra, Boa TV, que vocês viram hoje aqui, gravado no Yacht Club de Santos. Embora fique no Guarujá, é o Yacht Club de Santos. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Fui.